Goste pessoal, santos e caraclos estamos de volta para mais um vídeo E desta vez estamos aqui para mais uma partida de Lucky Pixelmon! E hoje, por primeira vez, temos aqui o Sr. Pedrito. Na verdade não é Sr. Pedro, é Sr. Ash. E é, galera! É Sr. Ash. Deve ser Sr. Ash, sim. Acredito mesmo que seja. Por acaso, deixa cá ver. Pelo menos tu tens boné. Só que está para trás. É como se fosses capturar um Pokémon. Eu sou fera. Então não tem graça, mano. Galera, eu vou capturar esse Pokémon feio aqui. Mano, vai para o caraço e vai te lixar. Oh, matou o Pokémon, filho da mãe. Bom pessoal, estamos aqui no mapa do Mega Charizard X, mano. Olhem só este Mega Charizard X, mano. Está muito louco, mano. É muito brutal. É o Charizard mais épico de todos, sinceramente, meu. Sério? O Mega Charizard Y é muito feio. Sinceramente, eu acho que é o mesmo Charizard só com alguns cornos a mais. Este não, mano. Este muda de cor. Tipo, o fogo passa a ser azul. Tudo azul. Tudo preto e azul. Mano, é muito louco, mano. Este Charizard é muito louco mesmo, sinceramente. Dó eu. Bom, este mapa ficou muito bonito mesmo. E deixa eu ver quem aqui o fez. Está aqui a dizer. De Campi e Ribeir. Exatamente. Com muito carinho. Ok. Pronto. Deixa eu ver o que é que diz aqui. Oi, Casio. Eu amo os seus vídeos. Não sou de Portugal. Mas gosto de você mesmo assim. Meus vídeos preferidos são de... Aperta o botão para entrar no modo espectador. Que? Tu percebeste? Ok. Deixa eu ver. O que eu acabei de dizer? Tu percebeste o que eu acabei de dizer? Eu vi. Espectador. Ok. Eu não percebi. Nada. Sério? Mano. Os meus vídeos preferidos são de acerte o botão para entrar no modo espectador. O que é que isso tem a ver? Ô, seu tonto. Ah. Eu gosto de você. Aí você vai ler aqui embaixo, ó. Mano. Esse aqui é só o... Ah! Isto é... Mano. Mano, você é vossa, galera. Podiam ter colocado em outro lugar. Agora é que eu percebi. É português. Mano, vai para o caralho. Sai daqui. Ok, está aqui então. Meus vídeos preferidos são de... Ai, copi. Ah, mano. Mas é muito mais engraçado fazer assim. Meus vídeos preferidos são de aperto o botão para entrar no modo espectador. Pokémon GO. Estou muito ansioso para que lance Pokémon GO para o Brasil. Espero que goste do mapa, pois deu muito trabalho. Manda um saludo para mim e para o meu amigo Ribeer. Amo você. TÁS AO LADO! Pronto, já está. Já mandei um saludo. Bom, só. Parece que este mapa não tem absolutamente, tipo, nada de mais. Tipo, só tem esta salinha aqui e tal. Porque não tem... Não, por aquilo que nós tivemos aqui a ver em volta, parece que não tem nem sorteio, nem quiz, nem estádio. Não tem problema, pessoal. Nós temos aqui o nosso querido amigo Charizard e nós vamos lutar aqui em cima dele. Só por causa disso. Só por causa disso nós vamos lutar aqui em cima dele. Exatamente. Nós vamos ter a nossa luta aqui na cabeça dele. Vai ser bem louco. Mas antes de nós virmos cá lutar aqui em cima, vamos ter que abrir os nossos Lucky Blocks. Então vai para o teu lado. Vai para ali, Pedro. Vai para ali abrir os meus Lucky Blocks. E eu vou abrir então aqui os meus Lucky Blocks e vamos lá ver o que é que nos vai sair. Vem pelas nossas coisas. Vem também. E vem uns templos bem loucos da Pixelmon e pronto. Vai. 3, 2, 1 e bora. Bora. Nossa senhora. Já veio aqui uma Mega Lucky Blocks. Já veio aqui uma Mega Lucky Blocks. Opa. Veio diamante e minérios. Sério? Aham. Isto é útil para nós fazermos o Lucky Blocks ficar com mais porcentagem de sorte. Sério? Aham. Caraca em casa. Então você é um bichão. Mano. Isso é o básico, mano. Se tu não sabes não tem cu. Nossa senhora. Peguei o Pokémon. Pegaste tu o Pokémon? A sério? A sério. Nossa. Esse aqui é muito fera. Qual é que tu pegaste? Pera que o nome dele é muito grande que o nome não dá nem para ver direito. What the fuck? É sério? Sabe o nome? Peraí. Nossa. Calma, calma. Deixa eu vim na frente dele aqui. Espera aí. Mano o nome ta... Onix. Vai. Que nome tão grande? Meu Deus. Não porque ele tava na frente. Ah. Meu Deus do céu. Não te lembravas do nome do Onix? A sério? Ah. Onix. Filho do Onix. Tá. Ok. Deixa-me colocar aqui as minhas coisinhas. Capitura eles. Boa. Deixa-me colocar aqui as minhas coisinhas. É óbvio que capturaste, né? Estás a tirar Master Balls? Nossa senhora. Mano. Não digas que tu és nubo, mano. Tu disseste ser eu julgadista, mano. Vai te lixar. Vai te lixar. Vai te lixar. Vai. Mais um. Aqui. 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 E aqui. Opa. Opa. Tu estás tão lixado. Ah. Só pode ter isso de Pokémon. Não. Tu podes ter mais, caraças. Vai. É para o PC. Opa. Lendário. Não. Sério. Já tenho um lendário. Tenho um lendário. E tu não. E tu. Ai. Eu tenho sim. Eu tenho sim. Deves ter sim. Deves ter sim. Tenho sim, velho. Deves ter sim. Aham. Um oaxe. Ai. Mais diamante. GG. Qual preconceito com o oaxe? GG. Que filho da oaxe. Vou usar criativo para aquele bicho. Mano. Como é que tu ganhaste lendário? Porque eu sou. Espera. Tu ganhaste diamante? Não. Por que? Que cagão. Mano. Ele é fodão esse cara. Esse bichão aqui. Óbvio. É lendário. Ai. Senhor Pedra. Eu peguei o look. Meu Deus. Só agora que ele percebeu que pegou o look. Tá. Pessoal. Já percebemos então que o senhor Pedra é nu. No pixel. Eu pensava que não eras nu. Mas ok. Pronto. Tá bom. Vai ser de casa. Relaxa. Mano. Templo de bosta de caraças. Você parece que ele é doberwolf né? Conheço. Perdeu para mim. Mas o ovo não sabe jogar. Olha cara. Eu sei. Ai. Ah mano. Filha da mãe mano. Filha da mãe. Anda agora lutar contra mim. Chinchou. Tu não te achas o forte? Tu não te achas o fortão? O monstruoso? Não és tu que te achas? O forte? Então pronto. Velho. Que raiva. Que bosta. Não está a vir nada que preste mano. Não está a vir nada que preste mano. 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 Nossa senhora mano. Como me irrita ganhar a porcaria de um templo mano. Pelo amor de deus mano. Como isso sim me irrita mano. Pelo amor da santa mano. Ah ele matou meu pokémon. Filha da mãe. Não está a vir pokémons que preste. Nossa senhora. Mano. Pessoal. Por outro lado eu estou a ter sorte também de ganhar um monte de coisas aqui. Como com. Para poder pôr os meus Lucky Blocks assim. Pera. Até agora não veio um Lucky Block que vinha com coisa velho. Não ligo. Com diamante. Não ligo. Não está a vir o que? Lendário? Não. Eu quero diamante. Oh. Boa. Tu queres. Tu devia já criar os pokémons logo né caraças. Não o diamante. Porque daí eu colocar diamante ia ficar bom a minha coisa. Pois. Exato. Mas ainda bem que não vai. Abri todos já. Boa. Ainda bem. Mas relaxa. Tem o Luger. Não tem problema. Mesmo assim eu vou te ganhar. Eu estou com Kyogre. Eu estou com Kyogre. Sério? Aham. Pronto. Cadê você? Está feito. Vamos lá então. Mais aqui. Mano. Magmortar do caraças. Mano. Mais um templo. Mano. Eu estou farto de ter templos mano. Pelo amor de deus mano. Pelo amor de deus mano. Já me está a irritar para a caraças. A sério Pedro. 10 TP. Quero brincar com você. Sai daqui. Filha da mãe mano. A sério. Pelo amor de deus mano. Que bosta. Nossa que lixo. Você não está xingando o Charizard. Não estou xingando o Charizard. É uma bosta. Mano. Eram todos o Lucky Blocks de 100% e não veio nada mano. Que bosta mano. Você tem um Luger? Acho que não. Nossa senhora mano. Tenho um Kyogre que é melhor. Vamos ver então. Tá bom. É. Tá bom. Vamos ver então. Vamos ver então. Capituleu. 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 Sai daqui Miss Rivas. Sai daqui Miss Rivas. Caraças meu. Vai. Pronto. Ah mano. Já está. Pronto. Vamos embora daqui. Espera. Já está. Pronto. Já está. Vamos lá então. Aqui para o centro. Eu já tenho aqui o PC. Vem para aqui para cima. Para a cabeça do Charizard. Eu já estou prontasso aqui mano. Já estou pronto. Ah sério. Já estou pronto. Que bom que você está pronto. Porque eu também estou pronto. Estou muito pronto para te dar uns culachos mano. Vamos ver esse PC aqui. Como que funcionam as coisas aqui nesse PC. Ai ai. Que coisa de bicho aqui. Vou te dar uma esculachada monstruosa agora. Não vai ter nem hipótese mano. Sério. Estás muito deixado. Sério. Nossa senhora. Ok pera aí. Luger vem para cá. Boa Luger. Este vai aqui. Sem dúvida. Ah eu tenho um Luger ao contrário de pessoas. Mano. Que isso é lixo Luger mano. Eu tenho um Kyogre que é bem melhor mano. Vamos ver então velho. Tá bom então mano. Você está se achando muito português. Tá bom. O mundo dá voltas. Tu depois veja o que vai acontecer então. É? É. Depois veja. Ok. Estou pronto. Vai. Estou pronto. Fica num canto aí. Vai. Vai para o outro. Vai te lixar para ali. Que? Deixa eu só ver aqui uma coisa. Ainda bem que eu vim velho mano. Eu já ia fazer cagada. Não. Troca aqui. Troca. Aconteceu. Um Pokémon aqui que eu não prestava e eu pensava que ia prestar. Ok. Pronto. Bora lá então. Pera aí Poké Heal. 3, 2, 1 e. Começa a partida. Vai. Vai. Só vai. Só vai. Só vai senhor Pedro. Mano. Vai tomar uns culacho mano. Aceita vai. Filho da mãe. Eu vou apanhar com o Luger. Anda vai logo. Vem ferrando que eu vou apanhar com o meu Luger. Vai filho da mãe. Vai. Vai. Nossa senhora. Olha mesmo assim não mataste. GG. Ainda te tirei um pouquinho. Vai. Carlos sai daqui. Sai daqui você vai morrer. Vai. Falou. Tchau. Tchau. Vai morre. Já atacaste? Toma mais um pouquinho de vida. Ainda não morri. Ah mano. Morri agora. Ah mano. Tu queres brincar então? De lendário com lendário. Então pronto. Então vamos brincar então. Vem. Vamos brincar então. Vai. Vamos brincar então. Vai. É. Vai. Vai. Ataca. Vou atacar. Anda. Vai. Brinca. Brinca comigo. Vai. Pera. Tô atacando. Por que que você deu tudo isso de dano? Brinca com o pai. Vai. Brinca com o pai. Como velho? Então. Tu não estás a dizer que ai tal o luque eu sei o que. Ai tal. Então. Mas não faz o level. Brinca com o pai. Vai. Mas é o mesmo. Não ligo. Eu tenho muito mais força contra ti meu. Relaxa olha o que eu invoquei agora. Coitado. Tchau vile plus. youtube. Beijinhos. Próximo. Próximo? Próximo. Tchau Onyx. Beijinhos Mano Próximo Próximo mesmo? Tchau, Frallygator Beijinhos Ai, mano, não matou não, tontão Não tem problema, já mato Tchau Mano Eu tive uma sorte do Caraças que viesse o Kyogre Meu Deus, tchau, Vina Sorte Beijinhos Eu não to tirando nada de você, sério Tchau, Archen Beijinhos, Archen GG Mano, porque que tu não saís do lugar? Ah, agora saís Agora saís Tá, desculpa, desculpa Tchau Mano, isso que matou, velho, sério Ah, esporte de principiante, né Deve ser sorte de principiante assim Pessoal, este foi o episódio 203 ou 204 de Lucky Pixelmon Mano, tá muito Esta série já tá há muito tempo no canal Tem mais de 11 meses, eu acho, esta série no canal Então, Nossa Senhora é muito OP, tem quase um ano esta série no canal Quase um ano, exato Tem 10 meses, se não me engano Ou 9 meses, uma coisa assim do género Tá com muito tempo aqui no canal E espero então que vocês estejam a divertir ainda com esta série de Lucky Pixelmon E se vocês quiserem que haja mais episódios Não se esqueçam, por favor Deixem o vosso like Favorita se gostaram muito Comentem o que é que vocês acharam E é isto, pessoal Não tenho mais nada a dizer Like, favorita, comenta e até a próxima Fiquem bem Fiquem bem